Tchau, sou o professor Vito do Espaço Italiano. Quer passar as férias de janeiro mais perto da Itália? Inscreva-se no nosso curso intensivo de férias 2024 e aprenda o básico do italiano em 30 dias. Aqui no Espaço Italiano temos a versão online presencial. Fique ligado em nossa postagem para saber mais e venha aprender italiano com o que ama a Itália.